Aplausos 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 Os quatro anos "? Aplausos Nós esperámos uma doença cada dia. Nenhum! Porquê? Porque nós somos abençoados por todos os dias. Todos os dias já devem vir aqui. E... E vamos para demorar... E não... Nada para nós. As imagens fazem-nos olhar o seu potencial pela revela de Rodrigo Janeiro. Mas isto passa-se na Amadora... Às portas de Lisboa. Às portas de Lisboa. E agora com o golpe de anti-crime! Dorme o gosto e a dor de crime! Condenar-te este regime! Sobre a voz de competência do crime! Oliveira e coxa do inverso de Manifíme! Dê justiça de distrito transparente e de crime! A nossa classe baixa! A minha arma nunca foi em baixa! Justiça é que se aplica mesmo critério! Quando se luta da faca, Fólicas é cá sério! Se essa aplicava 60% E ela passa a melhor verdade! Mas justiça é tudo a cadeia de seriedade! Juiz de fascista na corredade! Álvaro está em morro da faculdade! Se continua na galada! A gente tem ganado de falsidade! A gente tem ganado de falsidade! Tem ganado de falsidade! E esse é o retrato de um país! Tem mais guerra! As portas de Lisboa! A polícia se roubou em volta da cofa da morra! A gente tem ganado de falsidade! O jovem de 18 anos foi exerido! E duas pausas esperavam na polícia! E porquê? Porque nós somos a mentira! Todos os dias! Todos os dias somos a mentira! E... E vamos a trabalhar! E não, não, nada da nós! As imagens fazem lembrar um cerco policial numa favela do Rio de Janeiro! Mas isto passa-se na Amadora, às portas de Lisboa! Às portas de Lisboa! Obrigado, senhor! Obrigado!